Alcimar Pereira Costa trafegava pela MA006, sentido ao povoado Aldeira. Na última sexta-feira, ele seguia pela rodovia, sentido ao povoado em uma moto, quando acabou se chocando com uma caminhonete. Segundo informações, o condutor da caminhonete teria tentado fazer uma ultrapassagem no caminhão, quando acabou batendo de frente com o condutor da moto. A motocicleta ficou totalmente destruída. E Alcimar faleceu devido ao forte impacto que sofreu. Corpo de Bombeiros e SAMU estiveram no local do acidente.